Sando lambada Mori na cintura de mala Seu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa coisa, você vai Desse jeito, não sei o que será Felizmente, mori na você Na lambada me faz delirar Sando lambada, é Sando lambada, é Sando lambada, é Sando lambada Sando lambada, é Sando lambada, é Sando lambada, é Sando lambada Um jeitinho, neguinha, me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos atritos Sua pele linda, eu vou usar Sando lambada, é Sando lambada, é Sando lambada, é Sando lambada Sando lambada, é 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 Mori na cintura de mala Seu jeitinho me faz relaxar Esqueceram essa coisa parceira Desse jeito não sei o que será Desse jeito não sei o que será Sando lambada, é 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 Amém. 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 Amém.